Vamos agora para Radief, Eternal Zerker contra Nery, Berserker Sucessão contra Cavaleira das Trevas Sucessão também, as apostas estão encerradas para essa luta, fechamos, temos aí 60% de apostas no Radief e 40% de apostas na Cavaleira das Trevas, Sr. Nery, muito bem, vamos lá. Vamos aí para essa MD5, quente, Arena No Ping, começando aí mais uma luta, vamos lá, estamos aqui com o Radief, puxou o modinho fera, Radief segura ali o C com sua caça ao Predador, jogou ali o Shift Q, foi para o chão já, primeira vantagem na mão do Radief, conseguiu ali o vento cortante conectar, já puxou o buff da classe agora, Radief bufado Radief ali tem um momento ali frágil, jogou o pisão, sem nenhuma proteção, agora vai para o chão, é a vez do Nery de bater, não conseguiu prolongar o combo, Radief levanta sem precisar puxar o V Uma grande vantagem aí para o Zercão agora, continua ainda com o Vzinho dele ativo, onda ancestral, não conectou, deixou ali a garra duas vezes, é um bloqueio frontal Radief no chão de novo, a chance do Nery, agora ele não quis nem confiar não, foi para o chão, já puxou o V, primeira vantagem na mão, nenhuma vantagem mais na verdade, né? Agora o Nery iguala, brincadeira, nenhum dos dois mais três capazes disponível, Radief volta ali já, solta um calço ao Predador Devastação ali, que causa um debuff de velocidade, mas acho que não conectou, a Cavaleira vai nas costas ali, sem conexão, ele puxa o Shift Q, que é uma cura, uma super armadura também Tentou o Grab, errou rude esse Grab, como prolongado, pode ser o fim, explosão nele, já era, Nery não perdoa, Radief vai seco para cima, tentou puxar o Grab, errou rude A animação ali do erro do Grab foi gigantesca, deu todo o tempo que o Nery precisava para fazer o que ele quisesse Quer dizer, isso foi, acho que não foi o Grab não, acho que foi a cabeçada, eu acho Acho que ele tentou dar uma cabeçada ali no final, não foi o Grab não, ele errou outra coisa ali na direção, creio que foi a cabeçada mesmo, o Shift direito da pré Muito bem, vamos lá, 1x0 para o Nery, vamos para o... opa, Cavaleira saiu bufada, hein? Cavaleira está com o buff nas mãos, o dano vai entrar rasgando, ficar na super armadura vai ser perigosíssimo A Jeff joga ali uma onda ancestral, a Cavaleira vai só espreitando, jogou o C, traz esquerdo A Jeff volta ali no caça ao predador, redução de velocidade entra Mais uma vez no caça ao predador, a Jeff vai mantendo ali a super armadura, ele vai conseguindo segurar bem ali o buff da Cavaleira Tomou agora ali, foi para o chão, dessa vez não teve nem conversa, mais uma vez o Nery Consegue ali conectar o flutuante, vem puxado já pelo Rad F, a primeira vantagem está na mão da Cavaleira das Trevas Nery vai só segurando ali, deixou a armadilha dele, defendeu tranquilamente o caça ao predador, foi para cima com o C, já está nas costas Novamente ali com o Shift Q, onda ancestral, a Cavaleira defende tudo A Jeff tenta conectar ali um grabzinho, mas a Cavaleira está indo para o chão de novo E aí já era, não tem nem conversa, sem o V nas mãos, não tem a mínima chance do garoto sobreviver Mais um round para o Sr. Nery, parece que o Zercão está a um passo de se despedir da competição também Muito bem, vamos lá, segundo round Nery ganhando de 2 a 0, a situação está complicada para o Sr. Rad F Hi Jeff Continua ali pressionando. Deixa eu ver aqui. Tentativa de grebe. De novo. O Radief foi punido ali. Tomou a rigidez. A Cavaleira não conseguiu prolongar a rigidez. Deu aí uma chance. Parece que a resistência salvou o Zercão aí por mais um tempinho. Mais um Devastação ali jogado. A Cavaleira se afasta rápido ali. Não toma nenhum debuff. O Radief puxa o Shift Q. Devastação de novo. Parece que conectou ali um pequeno hit. A Cavaleira sente. Mais uma sequência do Radief. Nada. Entra. A Cavaleira vai... Opa! Rapaz, esse grebe aí. Meu amigo. Esse grebe aí. O Nery não estava esperando não. Ninguém estava esperando por esse. Meu Deus. Puxou pelo pescoço ali. Jogou no chão. Primeira vantagem aí para o Zercão dessa vez. Foi para o chão de novo. É a chance dele. Radief saiu correndo. Jogou a Cavaleira no chão. E desesperado já. Saiu com tudo. Não fez nada. Perdeu a grande oportunidade. Manda ancestral de novo de longe. Radief está no prejuízo ali do HP. Ele vai aproveitando para se curar. Já estamos na metade, né? No último minuto o HP desce para 50%. Conseguiu ali conectar o Shift-F. O empurrão entra. Pegou a Cavaleira totalmente ali desprevenida. Radief aproxima um pouquinho aí o placar. Dessa vez ele jogou um pouco mais paciente. Conseguiu ali conectar o Shift-F. O empurrão entra. A Cavaleira já não tinha mais o V. Aí não teve o que fazer. Foi aquele abraço. Temos aí o primeiro round do Radief. A vantagem ainda é da Cavaleira das Trevas. E esse é até um detalhe que eu estava percebendo, né? Porque o Berserk, a sucessão, ele tem menos recurso, né? Para entrar. Ele tem muita... Opa! Já foi para o chão? O que é isso? Quicou. Puxou o V. Quase que acaba. A gente ia bater um papinho aqui, mas nem deu tempo. O Nery já chega agressivo. Pegou na saída do V. Não vai dar tempo nem do garoto levantar. Vitória do Nery. Radief não fez nada nesse round agora. Triste. Foi completamente obliterado. A Cavaleira já pegou ali o primeiro combo. Explodiu o garoto. Ele sai com pouquíssimo HP. Na saída do V. A Cavaleira já estava ali prontinha para dar aquele cheiro no cangote. Explodiu o Zercão. E já era. Vitória do Nery. De 3 a 0. Radief eliminado aí da competição. O Zercão. E aí